O mês de novembro é marcado pela cor vermelha, uma campanha sobre a importância da prevenção do câncer de boca. Para alertar a população, a Prefeitura de Governador Vladares realizou na manhã desta quarta-feira uma ação de conscientização. A nossa equipe acompanhou. Pode balançar. A ação do novembro vermelho reúne alunos e professores capacitados no atendimento de pessoas com algum tipo de ferimento bucal. Uma oportunidade para a população acessar esse benefício à saúde? É muito importante isso aqui, porque a gente vê as dificuldades que a gente já teve quando mais novo para ter acesso a esse tratamento dentário. E agora a gente tem a oportunidade de fazer. É um exame importante porque a gente pode detectar uma doença bucal início, né? E o tratamento sendo feito com antecedência, a gente tem mais probabilidade, é maior de uma cura, né? A campanha de conscientização ao câncer de boca evita um prognóstico desfavorável em estágio avançado e até mesmo a morte pela doença. A iniciativa vai até o dia 30 deste mês. Os principais sintomas são manchas avermelhadas, também brancas e lesões, que demoram mais de 15 dias para cicatrizarem. Uma hiperplasia em função de próteses, próteses mal adaptadas. Então, às vezes, a pessoa coloca uma prótese e acha que acabou, né? Até a prótese tem validade. São cinco anos e precisa de ser renovada. Aproveitando que o CEL está trabalhando também com essa atividade, então é interessante. Qualquer lesão, né? Olha, uma informação, uma língua, tem uma lesãozinha que, às vezes, indica que é coisa pequena. Mas começa e já tem dias e dias e nada é resolvido. O momento para cuidar é agora. Desenvolver hábitos de higiene evita o acúmulo de resíduos e previne doenças. Ir regularmente ao dentista é a melhor forma de prevenir. O foco principal da odontologia não é tratar, e sim prevenir. Quando a gente consegue prevenir uma doença, além de sair mais barato para a pessoa, é muito mais viável. Porque a nossa saúde começa pela boca. Então, aqui a gente está fazendo um meio de prevenção. A nossa campanha hoje, o nosso dia, é especialmente para o câncer de boca, que querendo ou não está sendo uma doença que cada vez mais está tomando proporção e mais força. Porém, quando a gente consegue fazer o autoexame, que é uma coisa muito simples, quando a gente consegue visualizar melhor a nossa boca, a gente tem uma procura maior, o profissional dentista. Então, aqui a gente está aqui com todo mundo para fazer uma prevenção, para ensinar sobre higienização, porque higienização é extremamente importante, muito fundamental para a gente, para estar ensinando, orientando as pessoas, até mesmo para ela estar se prevenindo e melhorando a saúde delas. O dia D, da Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca, acontece simultaneamente nas 56 unidades básicas de saúde. O caminho mais simples para ser atendido no CEL, centro especializado em odontologia. O CEL, que é a atenção secundária, para que seja feito todo o trabalho que nós fazemos, especializado, ele precisa de começar na atenção básica. Então, os bairros, eu dou o exemplo já hoje, hoje nós estamos trabalhando aqui com a lesão bucal. Aquele que não puder estar aqui com a gente hoje, ele pode se encaminhar para o seu posto, e o posto vai fazer o mesmo encaminhamento para o CEL, que é a atenção secundária. Passamos primeiro pela atenção básica, que são os postos, unidades básicas de saúde, para chegar ao CEL. Essa é uma iniciativa muito boa, a gente fala do novembro azul, mas também a cor vermelha aí, né, que é um câncer curioso, né, câncer de boca, né? É, essa doença é cruel, eu escrevo. E aí